No vídeo de hoje vou fazer esse top frente única nessas três tonalidades. Usei o branco, o rosa e o pink. Usei agulha 1,75 e tesoura. Foram sobras de linha, usei muito pouca linha. Usei três bolinhas de linha maior do que essa aqui um pouco. Só a branca que era um pouco mais. Aqui eu vou medir pra ver com quantos centímetros ficou cada parte dessa. Ficou com 15 centímetros cada parte dessa aqui. E aqui no tamanho, ela solta aqui, ficou com... Ela enrolou aqui. Ficou com... 67 centímetros, mas só de correntinha aqui tem 90 correntinhas. Aqui na parte das costas, eu fiz sem correntinhas, porque eu fiz medindo nas minhas costas. De largura, eu tenho 87 centímetros. Então, abaixo do busto, eu tenho 87 centímetros. Então, eu fiz medindo em mim. Fiz essa largura por conta das minhas medidas. Então, pra vocês fazerem um tamanho menor, façam medindo a largura das costas. Eu tinha começado com 60 centímetros. Só que quando eu fui medir, essa parte aqui da frente, eu ia ficar com... É... Os seios de fora. Então, não dava certo. Desmanchei e aumentei pra 60 centímetros. Espero que gostem, curtam, compartilhem e vamos ao vídeo. Vou começar com 33 correntes. Na quarta corrente, uma, duas, três, quatro, vou fazer um ponto alto. Vou caminhar com um ponto alto pra cada ponto alto, até chegar na última correntinha. Fiz aqui os pontos altos até a última corrente. Dentro dessa última corrente, onde eu já fiz um ponto alto, vou fazer mais dois pontos altos. Agora, eu vou fazer ponto alto desse outro lado da correntinha. Volto quando chegar no final dessa carreira. Finalizei a primeira carreira, toda em ponto alto. Agora, vou cortar aqui. Fiz uma correntinha e vou puxar. dentro da terceira corrente desse lado, com a linha branca, vou fazer uma laçada. Vou passar por dentro da terceira corrente. Subi três correntinhas e vou trabalhar fazendo ponto alto pra cada ponto alto. até chegar nos três pontos altos que eu fiz aqui no meio. Quando chegar aqui, eu volto. Cheguei aqui nos três pontos altos. Esse aqui, central, que é o segundo, vou fazer três pontos altos, cinco pontos altos, dois, três, quatro, cinco. No segundo ponto alto, nos três aqui que eu fiz. Então, fiz o primeiro, no do meio, fiz cinco pontos e no terceiro, vou fazer um ponto alto. Vou fazer ponto alto pra cada ponto alto até o final da carreira. Volto quando finalizar. Finalizei a segunda carreira na cor branca. Agora, terceira carreira, eu vou iniciar fazendo três correntinhas e vou fazer ponto alto pra cada ponto alto. Quando chegar nos cinco pontos do meio da carreira, eu volto pra mostrar como eu vou fazer. Cheguei aqui nos cinco pontos altos, eu vou fazer dois pontos altos aqui, dois, cinco. Um, dois. No terceiro, eu vou fazer três pontos altos. Um, dois, três. Nesses três pontos altos, eu vou virar, no primeiro, faço um baixíssimo. No segundo, mais um baixíssimo. E no terceiro, mais um baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntes. Viro. E venho fazendo. Na segunda correntinha, um ponto baixo. Na próxima, mais um ponto baixo. Na próxima, um meio ponto alto. Na próxima, meio ponto alto. Na próxima, meio ponto alto. E agora, sobraram quatro pontos. Um, dois, três, quatro. Vão ser quatro pontos altos. Um. Dois. Um, dois, três, quatro pontos altos. Viro. Para o lado direito. Venho aqui, onde eu fiz o ponto baixíssimo. Em cima do ponto alto. Faço mais um baixíssimo. Fica com essa pontinha aqui. Dentro do mesmo grupinho de três pontos altos, faço mais dois pontos altos. Um. Dois. Ficando com cinco pontos altos. E agora, eu vou caminhar com ponto alto para cada ponto alto. Até chegar no final, onde vou trocar a cor da linha. E vou colocar a cor, essa outra cor rosa. Vou caminhar com esse rosa. Até chegar... Aqui em cima. Quando eu chegar aqui, nessa pontinha. Quando eu chegar aqui, eu volto para mostrar como vou fazer. Eu voltei para mostrar uma coisa aqui. Se essa pontinha ficar muito puxada para esse lado aqui, é só desmanchar esse grupinho e colocar dentro do próximo ponto, nesse ponto aqui. Esses quatro pontos aqui, porque assim, como esse já ficou puxado para esse lado, então, esse aqui, ele tem que ficar puxado para esse. Então, eu vou desmanchar. Vamos dizer que esse é o primeiro lado, então, eu termino do jeito que tá. Só que esse aqui é o segundo, eu desmancho aqui, todos os pontos. Venho aqui no terceiro ponto, faço um ponto alto. E no quarto ponto, eu faço um, dois, três pontos, viro, dentro do primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo. No segundo, faço um baixíssimo. No terceiro, faço um baixíssimo. Subo uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntes. Vou fazer dois pontos baixos. Agora, três meio ponto alto. Um, dois, três. E agora, quatro pontos altos. Um, dois, três. E quatro. Feitos os pontos altos, viro, venho aqui em cima do ponto alto, faço um baixíssimo. Dentro do mesmo grupinho, faço dois pontos altos. E agora, ele não vai ficar mais puxando pra esse lado, ele já vai ficar mais pra esse outro. Então, vai dar pra continuar fazendo. Sempre que eu for fazendo essa primeira carreira, onde vai ter esses aumentos aqui, esse aumento de correntinhas, que eu vejo que ele tá puxando pra esse lado aqui, eu vou e passo um pontinho a mais. Como vai ser aqui na pontinha da corrente, então, não vai ter problema. Eu vou fazer nessa correntinha aqui, no próximo, então, ele vai ficar já do jeito certo. Esse aqui, eu fiz com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras. Vou fazer esse com a mesma quantidade na próxima carreira. Quando eu finalizar essa aqui agora, eu volto pra fazer essa parte aqui novamente. Eu cheguei aqui, nessa parte rosa. Aqui onde eu fiz um baixíssimo, eu faço um ponto alto. E dentro de cada alcinha de correntinha que tem desse lado, eu vou fazer um ponto alto. Cheguei aqui dentro do ponto baixo, faço um ponto baixo, um ponto alto. E nesse aqui, faço um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos. Viro o trabalho dentro desse último ponto alto que eu fiz, faço um baixíssimo, no próximo, mais um baixíssimo, no próximo, mais um baixíssimo. Subo dez correntes, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E vou fazer dois pontos baixos, um, dois, três, meio ponto alto, um, dois, três, e quatro pontos altos. Agora, eu viro, venho aqui dentro do ponto alto, onde eu iniciei o ponto baixíssimo, faço mais um baixíssimo. Dentro do mesmo ponto baixo, vou fazer dois pontos altos, ficando com cinco. E vou fazer ponto alto desse lado, do mesmo jeito que fiz aqui, ponto alto pra cada ponto alto. Eu já adiantei o branco. Vou fazer aqui, mostrar como vai ficando. Ponto alto pra cada ponto alto. Até chegar aqui, onde tem um ponto baixíssimo, onde vou fazer um ponto alto. Aqui. Desse lado, vou caminhando com ponto alto pra cada ponto alto. Até chegar no ponto baixo. Onde vou fazer... Onde vou fazer... Muito baixo. Aqui eu vou fazer três pontos altos. Um, dois, três, vou virar, fazer um, dois, três baixíssimos, subir as dez correntes e fazer do mesmo jeito que eu fiz nessas outras carreiras. Eu vou fazer... Aqui eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Então, eu tô agora... Um, dois, três, quatro, cinco. Eu estou nessa aqui. Então, eu vou fazer ainda o rosa e o pink. Quando eu fizer essas duas e for começar essa branca aqui, eu volto pra fazer essa parte aqui. Que é uma correntinha que volta com ponto baixo. Que não vai ter mais essa parte aqui, não. E eu medir essa parte aqui no meu seio, eu achei que ainda precisa mais uma carreira. Eu acho que esse tamanho aqui, pra um tamanho M, nove carreiras. Pra um tamanho G, eu acho que pra ficar mais coberto, ainda precisa mais uma carreira. Então, eu vou colocar mais uma carreira na cor pink. Quando eu finalizar as carreiras que faltam aqui, até essa cor aqui... Já começa o branco. Quando for fazer essa alça de correntinhas, ou melhor, já volto com essa alça de correntinhas pronta. E a quantidade de pontos baixos. Já pronto pra mostrar como vou fazer. Finalizei aqui, os dois lados. Agora, essa parte aqui eu já tinha gravado. Só que, quando eu finalizei a parte do vídeo, deu um problema. Eu tive que apagar. Já tinha feito todas as duas partes. Não ia desmanchar as três carreiras pra fazer essa parte aqui. Então, fiz uma pequena amostra aqui. Fiz até menor. Nessa parte aqui. E fiz só um Vzinho desse aqui. Até esse aqui eu fiz menorzinho. Só pra ficar a pontinha. Então, eu fiz assim. Vamos supor que esse aqui... É esse último aqui. Na cor pink. Então, eu vou fazer ponto baixo, ponto alto, até esse ponto baixo aqui, onde vai virar pra esse lado. Dentro desse ponto baixo, eu vou fazer dois pontos altos. Feito os dois pontos altos, eu viro, faço dois pontos baixíssimos. Um, dois. E agora, eu vou subir a quantidade de correntes que eu preciso pra fazer essa alça aqui. Aqui, eu fiz 90 correntinhas. Eu vou fazer só 10 correntes. Só pra fazer essa parte. Fiz aqui as correntes. Vamos dizer que aqui tem as 90 correntes. Venho na segunda correntinha e faço ponto baixo. Vou caminhando com ponto baixo pra cada ponto baixo. Pra cada alça de correntes. Chegando aqui, na última correntinha, faço uma correntinha. Venho no ponto alto aqui, faço um baixíssimo. E dentro desse espaço aqui, eu faço mais um ponto alto. Ficando com três pontos altos. Eram cinco aqui dentro. Só que pra essa parte aqui, ficou com três pontos altos. Aqui dá pra ver que só tem três pontos altos. Um, dois, três. Então, e essa alça são 90 correntinhas. Pra descer pra esse lado aqui, eu desço fazendo ponto alto. Ponto alto. Até chegar aqui embaixo. Vou pegar aqui outra cor de linha. Vou pegar a pink. Não vou fazer essa parte toda, não. Vou fazer só essa partezinha aqui, subindo. Vou começar aqui. Só pra mostrar como é. Essa parte. Vamos supor que eu já fiz essa parte toda em ponto alto. Então, vou fazer ponto alto pra cada ponto alto desse lado. Vou subindo. Quando chego aqui, onde tem esse ponto baixíssimo aqui. Então, eu vou fazer um meio ponto alto aqui. Faço um meio ponto alto. E agora, eu vou subir fazendo ponto baixo. Faço o ponto baixo nessa alça onde tem as 90 correntinhas. Onde eu fiz as 90 correntinhas. Volto. Deixa eu subir aqui. Vou fazer aqui. Essa daqui da pontinha, eu vou fazer dois pontos baixos dentro de um ponto baixo. O que fica aqui bem no... A primeira aqui desse cantinho. Ou melhor, a última, né? E na próxima, eu vou fazer uma em cada. Só nessa viradinha aqui, eu faço duas. Então, vou seguir fazendo um ponto baixo pra cada ponto baixo. Ficando assim. Venho até aqui embaixo. Aqui, quando eu vou fazer um meio ponto alto. E vou descer fazendo ponto alto pra cada ponto alto. Na próxima carreira, do mesmo jeito. Vai ser a última carreira. Como eu fiz aqui três carreiras. Vou fazer as três carreiras aqui. Agora, eu vou começar aqui embaixo. Então, eu acho que aqui deu pra... Pra... Ficar explicada essa parte aqui. E agora, eu vou pegar a linha branca. Com a linha branca. Eu vou vir... Faço uma laçada. E vou fazer assim. Um vai ficar assim. E o outro, um assim. E o outro assim. Esse aqui... Esse aqui... Esse aqui... Não tem nenhuma alcinha de correntes pra ficar desse lado. Nenhuma pontinha de linha pra aqui. E esse aqui, cheio de pontinhas aqui. Então, esse nas pontinhas, eu vou fazer... Deio a laçada. Venho aqui. E esse aqui... Coloco... Minha laçada aqui por dentro. E vou fazer... Trinta correntinhas ou cinquenta. Vai ficar... A critério de vocês aí. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, vinte e trinta. Essa parte é de amarrar na frente. Se ficou pequena, vamos fazer cinquenta. Então, vou fazer cinquenta correntinhas aqui e cinquenta aqui. Depois que eu fizer as cinquenta correntinhas, eu vou fazer a parte das costas. Fiz aqui as cinquenta correntinhas, mais uma pra virar e fiz os cinquenta pontos baixos. Cheguei aqui, onde tem essas pontinhas de linha, eu vou fazer dentro de cada ponto alto, dois pontos altos. Aqui, onde tem esse nozinho aqui da linha, eu vou fazer um ponto alto. Vou cobrindo essas pontinhas de linha, dentro do ponto alto, faço dois pontos altos. E vou seguir fazendo dois pontos altos. Pode estar fazendo ponto baixo, se não quiser que fique muito larga. Aqui, eu vou fazer dois pontos dentro de cada ponto alto. A parte das costas, eu fiz sessenta correntinhas. Eu fiz assim. Coloquei aqui a laçada, fiz sessenta correntinhas e preguei aqui do outro lado. Preguei aqui. Fiz aqui e preguei aqui. Quando eu fizer essa carreira aqui, toda em ponto alto, a parte das costas, eu também vou fazer ponto alto. Vou fazer ponto alto. Quando chegar aqui, faço ponto alto também. E quando chegar nessa outra alça aqui, que eu também já fiz, faço toda em ponto baixo. Eu volto pra fazer, pra colocar a outra cor de linha. Que aqui, como eu comecei com a branca, a próxima vai ser esse rosa claro. Então, eu volto pra colocar o rosa claro. Desmanchei aqui a parte das costas, tinha feito sessenta correntes. Quando eu fiz as carreiras, eu vi que ia ficar apertado. Então, eu desmanchei e fiz com cem correntinhas. Fiz aqui duas carreiras e vim medir pra ver como vai ficar. Ficou com trinta e cinco centímetros na parte das costas. Essa parte daqui, onde eu tinha iniciado fazendo dois pontos altos dentro de cada ponto alto. E ainda fazia um ponto alto entre um ponto alto e outro. Eu desmanchei, porque ia ficar muito ponto alto aqui. E eu vi que quando eu fiz só dois, ele ficou um pouquinho mais justo. Então, ficou mais com cara de bojo agora. Agora, que ele ficou mais apertadinho. Até porque, quando puxar aqui pra baixo do peito, ele fica melhor ficando um pouquinho apertado. Então, deixei só dois pontos altos dentro de cada espaço. Deixei aqui o finalzinho pra mostrar. Aqui, dentro de cada espaço desse, eu só vou colocar dois pontos altos. Pulo pro próximo e faço dois pontos altos. No próximo, dois pontos altos. E no próximo, dois pontos altos. Agora, pra iniciar aqui, essa carreira em ponto baixo, aqui eu faço um meio ponto alto. E vou seguir fazendo ponto baixo até o final. Vou finalizar a última carreira toda em ponto... Essa carreira aqui na cor rosa, vou finalizar aqui, fazendo ponto alto, o final com ponto baixo. Vou fazer a última com essa cor pink e volto pra mostrar como ficou. Finalizei aqui as três carreiras. E ficou assim o meu cropped colorido. Espero que tenham gostado, curtam, compartilhem e até o próximo vídeo.